. 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 que a gente organizou no panel do Excel, com informações ou bancos de dados públicos. Na segunda parte, a gente fez uma busca em que duas vezes a gente vai ter um serviço. Nessa segunda parte, nós vamos tentar conversar com o arquivo. A gente achou que o arquivo é interessante. O momento que o arquivo a gente queria, ele não está disponível, aberto não. Para que vocês consigam acessar esses arquivos pela CAPES, e eu fiz enviado o arquivo para enviar. Essa ferramenta aqui, ela não é muito cara. A mais cara de todas é o xilchat, porque são várias ferramentas do mundo. Essa ferramenta aqui, ela não é tão cara. Só para você prestar atenção, que o tamanho do artigo conta. Então, se você mandar um livro de 100 páginas, por exemplo, esse é mais caro, porque o preço tem a ver com a quantidade de informações que você manda e informações que você recebe. O que você faz com o arquivo? Isso aqui você pode salvar também. Vamos supor que você ache que esse arquivo é interessante. Você pode salvar esse arquivo aqui. Você pode salvar essa informação aqui de alguma forma que você quiser. O que você faz com a forma que você precisa salvar isso. Agora, vamos supor que eu vou pegar essa pergunta aqui. Eu vou tentar relacionar, porque simplesmente no nosso banco de dados eu não tenho que ver. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O nosso banco de dados eu acho que já fechei já. Acho que eu já fechei. Acho que eu já fechei. Ah, eu não fechei já. Eu não fechei. Tá aqui. Eu não sei, mas eu posso simplesmente... Ah, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Eu não estou conversando com o arquivo. Eu estou conversando com o banco de dados. Eu não estou conversando com o banco de dados. Eu estou conversando com o banco de dados E vamos tentar amarrar o artigo em banco de dados. Como se você estivesse tentando confirmar o artigo. E se mostra uma relação direta, como também uma relação direta. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando pegar um artigo científico que foi publicado e verificar se o meu banco de dados confirma isso. Porque em uma publicação é sempre interessante fazer essa relação. Sempre tentar relacionar entre literatura publicada. Porque todo artigo científico vai ter o que? Os artigos científicos tem vários formatos, eles começam de várias formas, eles tem várias formas de você fazer. Mas em geral um artigo científico vai ter um tipo de análise, mas em todos os artigos científicos você vai ter que conversar com literatura científica. Você vai ter que achar artigos relacionados com o seu trabalho, é basicamente isso. Eu quero ver se... Eu quero ver... Lembrando que o cheat check é a ferramenta mais cara de coisas. Então se você ver os seus créditos caindo de forma rápida, é porque ela realmente é mais cara. Porque ela flota gráfica, ela acessa bibliotecas... Você não está vendo aqui a mágica, mas... Ele já me respondeu aqui também. Ele já me respondeu aqui também. Ele já me respondeu aqui. Vamos ver o que ele está aqui. Aí ele já me respondeu... Opa! Aí ele colocou... Então... A... O... A qual? A idade, idade, né? Qual é o que eu falei? Eu falei um pouquinho, né? Eu falei... A sua idade de aberta, né? O mapa que ela falou assim, mostra a correlação entre os variáveis entre os... Ficou o ínice de massa corporal, a presença do diabético que eu falharia... Quanto será que a presença de diabetes no coração foi tido com índice de massa corporal? Aqui sugere uma associação de fatores com o livro. Aqui é o índice de diabetes. Aqui é o índice de diabetes. Mas é uma coisa que eu não entendi. Não me falo aqui, né? É risco de diabetes, né? O índice... Ah tá, é correlação, isso foi o índice de correlação. Como cada variável está correlação. Então, por isso que é 1, tá vendo? 1 é aquele que significa a idade, a qualidade com o valor 1, né? Aqui é o índice de salvar, tá vendo? Você pode salvar aqui, né? Resultado, tá vendo? Você pode colocar talvez uma seção aqui, uma seção nova, né? Uma seção nova aqui, né? Estilo de vídeos do dia 10, né? Estilo de vídeos do dia 10, né? É uma nova seção que você colocaria, né? E você usaria, né? É tudo rascunho, né? E você usaria aquela passagem aqui, né? Você pode pegar isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Esse cara aqui. Vou jogar ele pra cá, tá vendo? Não necessariamente, porque... Eu não vou preocupar aqui, não, mas... É chato pra caramba, é isso? Mas, é... O resultado... Tá até tentado, tá vendo? O resultado primeiro e a inscrição depois, né? É... Tá certo. Pode colocar aqui, ó. Geralmente, a inscrição vem depois, né? E... Mas é bom você colocar, por exemplo... É assim de ser colocado por... Na verdade, o... Eu já fiz pra vocês, tá vendo? A inscrição... Se você não fizer... Vai retirar. É... Esse aqui, ó! Vai visitar. É isso aqui, ó! Vai visitar. Vai... Não tem isso que você... Aí você pode fazer o seguinte, ó. Você pode, ó. Você pode, ó. Você pode... É isso que você não precisa... Lembra porque você que é rascunho, né? É bom você vai precisar. Você não vai, né? Pelo menos eu... Eu não... Eu não... Você vai te... É... Estou lendo o livro em coragem com carácter, isso vai fazer com que o arquivo fique com parte do texto, ela não fique grudada, só que aí você pode seguir, se você não inscrever, por exemplo, eu já explico para você aqui, tá vendo, lembrando, se eu não copiar essa parte, eu vou apagar pelo menos, eu já tenho bastante coisa aqui para a gente pegar, eu já tenho bastante coisa aqui, e o mapa do calor assim, eu mostro a correlação, então, eu tenho o seguinte, você pode explicar mais se você quiser, se você quiser colocar na explicação, não, você pode explicar o seguinte, você pode explicar o seguinte, isso aqui é a relação de X de vida, e quais são os variados do nosso banco de dados que foram relacionados com o X de vida, eu explico para você aqui, o índice de massa corporal geralmente também é com o X de vida, não é uma regra cravada, na verdade geral, você pode até conversar mais com ele, que pediu para ele, para ele, para ele, para ele testinchar e se separar, né, não vou fazer isso, mas você pode fazer com o exercício, ele testinchar e separar, né, sempre testinchar e separar, lembrando que nem sempre a pessoa que tem alto índice de massa corporal, a pessoa necessariamente que não tem um bom estilo de vida, tem pessoas que são obesas meio que para o genético, mesmo que a pessoa se esforce, já, tem essas pessoas que se matam e não conseguem manter o fininho do controle, E a idade também tem a ver com o estilo de vida. Na literatura, para ver que talvez o estilo de vida caia com idade, não sei, é a coisa de estudar isso, mas aqui está muito difícil, porque a correlação é muito forte, se você pegar diabetes, não sei, esse aqui é diabetes, porque é muito difícil, porque a correlação é simétrica, 0.26, 0.23, então é simétrica, então não importa se ela está, olha o trabalho que ela está simétrica. Então, se você pegar diabetes com idade, se ela são 26, é muita coisa, se ela são 26, é muita coisa, não sei se significa, não sei se é número alto, significa que há 20% dos fatores que relacionam os dois, que somente essa variável explica, porque é bastante coisa, né, que é a saúde de diabetes. Eu vi no meu artigo científico, que é de curiosidade, no meu artigo científico, que eu falo sobre essa ferramenta, que é o artigo científico, que eu falo sobre essa ferramenta, que eu falo sobre essa ferramenta, que está aqui, eu acho que é a idade do preço. Então, eu explico exatamente esse tipo de coisa, né, esse tipo de interação, eu faço sempre tudo educativo. Esse é meu arquivo científico, aceita, indicado, ele também está publicado. Eu tenho 7 revisores, né, que são públicos, que são uma revisão aberta, e lá eu tenho 3 anexos, né, que eu sei que você vai explorar. É bastante coisa, né, que eles são. Então, a pessoa é uma opção pra ele, tem muita coisa, né. E fora os anexos, né, que cada anexo é explicando que a gente fez, né, então, 20%, a outra relação, a gente vai se recuperar, 20%. Lembrando que diabetes, tem diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, né. A diabetes tipo 2 é correlacionada com o tipo de vida, o tipo de vida, eu não sei, eu não sei, deixa eu ver se, eu não sei isso, né, apesar que o farmácia... Eu não sei se essa diabetes tipo 1 e 2, né, aqui não fala, tá vendo? Eu não sei se essa diabetes tipo 1, ele deve falar em algum dia assim, né, mas lembrando que a única diabetes que é afetada com o tipo de vida, né, é diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, geralmente, não tem a ver com o tipo de vida, geralmente, é sempre completo, mas o que ele tá me dizendo aqui, ó, o que ele tá me dizendo aqui, existe uma forte razão, só, eu já, eu já sabia disso, pelo menos, por isso, dão cuidado, né, só que, só aqui, ó, só entre idade e não comparar, você tem aproximadamente, aproxima, aproximadamente 40% de diabetes, muita coisa, só com idade, então, se você eliminar, por exemplo, que idade, que é o estilo de vida, você pode falar, ah, mas isso não é necessariamente verdade, acho que tem uma correlação, assim, entre idade e estilo de vida, quanto maior a idade, menor o estilo de vida, as pessoas tem, né, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso aqui, mas eu acho que tem uma tendência de que, com a idade, as pessoas ficam mais sedentárias, né, eu acho que isso acaba de ficar, porque o diabetes aumenta com o tempo. E o fator genético também, mas com certeza, em geral, né, com uma forte correlação, não é uma regra geral, mas com uma forte correlação, íntimo máximo corporal, que é a obesidade, geralmente tem a ver com diabetes. Então, a gente tem o qual o próprio passo. Então, a gente tem o qual o próprio passo, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso, que eu penso, 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 eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto